Oi Mandelão, de São Paulo, é com DJ Teixeira MGMC7 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 As piranhas de hoje em dia, não quer trabalhar Chega final de semana, tá querendo bailar Pra pro bailão de favela, na jipe capaceta 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 E pra tomar da minha água, você vai ter que mamar E pra tomar da minha água, você vai ter que mamar Desce, desce com a bundinha, vai chupando devagar Desce, desce com a bundinha, vai chupando Então chupar, então chupar, então chupar, batem, me arar Então chupar, então chupar, então chupar, batem, me arar As piranhas de hoje em dia, não quer trabalhar Chega final de semana, tá querendo bailar Vaco o bailão de favela, traje pica pra sentar Vaco o bailão de favela, traje pica pra sentar Vaco o bailão de favela, traje pica pra sentar Vaco o bailão de favela, traje pica pra sentar Vaco, vacu, vacu A TV, A TV, A TV, A TV